Como que o Pauteal, você disse pra mim agora há pouco que você já sabia, você falou, quando o Pauteal chegou eu já sabia, como assim? Como que chegou esse convite, que momento você tava da sua vida, da sua carreira? Pois é, foi no início do ano, né, de 2022, e aí eu já tinha feito alguns trabalhos alguns anos atrás, em 2020, por aí, um filme, e aí eu tava meio que em stand-by, eu tava aproveitando ali a família e tal, mas tava querendo trabalhar, só que as coisas estavam meio paradas ainda, né, as coisas estavam começando a começar de novo, até porque a pandemia já tinha dado uma acalmada, e aí quando eu recebi esse convite do produtor de Enenco, né, aí eu fiquei feliz, né, o Pauteal, pô, eu já conheci a história, inclusive na Bíblia, não tem muita coisa dele, mas tem um versículo... Mas é um personagem bíblico, quem ainda não sacou, segue aí um, né... O spoiler tá na Bíblia, só se abrir a Bíblia aí que você vai ver o spoiler. Então, eu já tinha feito um filme, né, em 2020, aí em 2021 tava tudo meio parado ainda, né, as coisas estavam começando a começar de novo, né, artisticamente falando, e eu tava querendo trabalhar logo, tava com saudade de poder interpretar, sabe, é uma coisa que eu gosto de fazer e fico na, tipo, abstinência, assim, quando não tá fazendo, sabe? E aí eu recebi o convite pra fazer o Pauteal, e eu já conhecia, se você quer saber, tem o nome do Pauteal na Bíblia, então o Pauteal é, sim, um personagem bíblico, é, que realmente, né, existiu. E aí tem algo que acontece com o Pauteal mais pra frente, que a gente já tá dando alguns sinais, se você pesquisar aí na Bíblia, se você abrir a Bíblia e ler, você vai ver que a gente já tá dando alguns sinais e algumas sininhas, tem até uma galera que já tá ligada, tem galera que já tá criando fanfic, tá criando fã-clube, mas... Hashtag. É, hashtag, tá shippando, mas acontece aí algo mais pra frente com o Pauteal, até por ele talvez ser tão amigo de Saúl, né, e Saúl considerar tanto ele, vai acontecer essa coisa que eu não vou contar com o Pauteal, e isso eu acredito que pode ser também uma reviravolta pra Pauteal, não sei, talvez ele fique ainda mais perto de Saúl, ou fique ainda mais como um braço direito de Saúl, não sei, né, vamos ver o que acontece. Eu ainda, na série, só recebi alguns capítulos, a gente não sabe o que vai acontecer, né, até o fim. Até as próximas temporadas. É, não, a gente só recebe algumas coisinhas, até tem algumas coisinhas que vão acontecer com o Pauteal na minha fase, que vão ser bem interessantes também. Não são bíblicas, mas passam uma mensagem bem legal, e eu não posso comentar ainda, né, mas logo, logo vocês vão saber. É, assiste aí que você vai saber, ó, nove horas de segunda a sexta, sábado tem os melhores momentos, lá na Record, hein, assista que, com certeza, você vai gostar aí do que está por vir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.